Problema, produto, ICP, pesquisa, lista, pré-prospecção, qualificação, proposta e venda. Você sabe do que se trata isso? E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Mindset Startup. E hoje a gente vai continuar com uma série de vídeos onde a gente está falando sobre alternativas e metodologias para vendas para startups digitais. A gente já gravou um vídeo, clica aqui em algum lugar da tela, a gente também vai deixar na descrição. A gente lançou na semana passada sobre inbound marketing, como funciona toda essa parte de comunicação digital. E hoje a gente vai falar sobre outbound. E para que você consiga receber as notificações, ser alertado sobre cada vez que a gente publica um novo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, eu não sei mais ou menos como é, mais ou menos ou menos por aí, para ajudar a gente a saber que a gente está fazendo trabalho de qualidade. Então, vamos lá! No mundo das vendas, tudo se resume em atrair, qualificar e converter. Ponto. Nada muda muito mais do que isso. Você precisa ter estratégia para atrair pessoas, seja ir buscar elas ou elas chegarem até você, atrair potenciais clientes. Depois você tem que qualificar, saber se o seu produto, se a sua solução entrega valor para o problema que essa pessoa, que essa empresa tem. E por fim, você tem que vender. Fato. Então, atrair, qualificar, converter. Com base nisso, a gente trouxe aqui para você um resumo de como construir todo esse pipeline. Como é que eu construo um modelo de venda onde você pode aplicar em qualquer negócio. Então, aqui a gente está focado em startup, mas a ideia é que você consiga entender que esses são os passos essenciais para que você construa, desde identificar um problema até fazer vendas e ficar nutrindo o seu lead se ele não está preparado para comprar e coisas do tipo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer ganhar dinheiro, quer vender, quer construir algum negócio, você precisa identificar um problema. A partir do momento que você identificou o problema, você cria um produto que resolve aquele problema. Um produto, um software, uma solução, um serviço, qualquer coisa do tipo. Aqui a gente vai chamar de produto. Então, identifiquei o problema, depois criei um produto para aquilo. Depois que eu criei esse produto, eu tenho que ver, né? Claro que eu já entendi que são pessoas reais, empresas reais que têm aquele problema, mas eu vou definir um nicho. A gente chama de ICP, Ideal Customer Profile, ou Perfil do Meu Cliente Ideal. Problema, produto, perfil do cliente ideal. A partir disso, eu faço uma pesquisa. No vídeo passado, a gente falou de inbound, então a gente geraria conteúdo para atrair esse pessoal. Mas falando de outbound agora, eu faço uma pesquisa e ergo uma lista de potenciais empresas ou pessoas, ou clientes, no caso, que podem se beneficiar com esse meu produto. Depois, então, de novo, vamos ir voltando. Problema, produto, ICP, pesquisa, lista. Depois que eu erguei essa lista, aí eu tenho o trabalho de entrar em contato com ele. No final desse vídeo, eu vou indicar um livro escrito pelo Aaron Ross. Depois que eu li ele, ele me abriu muito a mente com relação a técnicas de outbound. Antes a gente pensava, ah, o vendedor que vai buscar o cliente é aquele vendedor chato. E nesse livro, ele explica muito como que você consegue atrair clientes fazendo um cold call ou um cold email de uma maneira muito estratégica, onde não pareça que você é um entrão, é você um cara totalmente indesejado para entrar naquela conversa. Então, vamos recuperar aqui tudo que a gente falou até agora. Problema, produto, pesquisa, ergue a lista. E agora eu vou para a pré-prospecção. Vou fazer cold call e cold email. E dentro do outbound dessa nova proposta de prospecção, esse é um cara chamado SDR. É um pré-prospector. É um cara responsável por desenvolver as vendas antes de efetivamente fazer as vendas. Sim, ele é um cara que não é pago para vender. Ele é pago para encontrar, qualificar e entregar na mão para o Closer. Então, problema, produto, ICP, pesquisa, ergue a lista, pré-prospecção. Depois que eu faço uma pré-prospecção, através de cold call, cold email, eu vou para a pré-qualificação. Depois que o seu SDR, o cara responsável pela pré-prospecção... Tá difícil essa palavra hoje. ...pré-prospecção, qualificou esse potencial lead, passou para o Closer. Aí o Closer é responsável por apresentar o produto, analisar, matar objeções, analisar a situação atual do cliente para fechar a venda. Caso não feche, manda para uma lista de nutrição, onde através do Embalde Market você vai estar nutrindo até chegar o momento onde ele seja um lead qualificado para que você tente novamente fazer uma venda para ele, ou ele entra em contato com você e fala, agora eu entendi que eu preciso da sua solução. Uma coisa legal aqui, todo esse vídeo é uma âncora para um próximo vídeo, chamado Spin Selling. Spin é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra do meu Deus. Por quê? O Closer tem que saber muito de Spin. Spin significa situação, problemas, o que esses problemas implicam, e qual é a necessidade de solução. E aí você linka a necessidade de solução do seu cliente com a sua solução. É aí que um bom vendedor, isso separa meninos de homens quando se diz respeito a vendas, ou meninas de mulheres, ou amadores de profissionais. Enfim, isso separa quem está brincando de vender com quem sabe vender de verdade. Então você pode ver que tudo começa desde identifiquei o problema até vendi a solução para o cliente certo. Então a coisa que eu queria compartilhar com você, até para finalizar, é que mais importante do que ser dono, dominar diversas técnicas de vendas, não só dentro de inbound, mas de outbound, ser um cara muito bom de copy, toda startup, todo projeto, na minha cabeça, toda e qualquer empresa que existe no mundo, precisaria existir para resolver problemas reais. Então eu espero que você que está assistindo esse vídeo, se você tem uma startup, que seja uma startup com foco em resolver problemas reais, porque é assim que a gente faz esse mundo ser um lugar um pouco melhor e mais próspero para se viver, e que você tenha cada vez mais apreço pela qualidade do seu produto e pela forma como o seu cliente utiliza a sua solução. Porque não adianta também você criar um projeto super inovador, e complexo, e completo, se o seu cliente não consegue usar. Então vamos retomar aqui. Identifiquei um problema, criei um produto, defini meu SP, fiz uma pesquisa para erguer uma lista, fiz a pré-prospecção e pré-qualificação, direcionei para o meu closer efetuar a venda. Vai apresentar a proposta, claro, vai entender a situação do potencial cliente, e depois, tudo correndo bem, e é para correr, vamos fechar uma venda. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre spin selling, a gente vai tentar escrever de uma maneira mais simplista possível, como aplicar isso na prática, no seu dia a dia, e se você tem uma startup, se você tem uma empresa, que seja um mercadinho, o spin selling cabe em qualquer lugar. Ele é uma metodologia essencial, e eu acredito que, se você dominar essa técnica, você vai ter muito mais sucesso, no seu trabalho, nas suas vendas, e o seu negócio vai cada vez prosperar mais. Até o próximo vídeo. Você só não apresentou o livro, você só falou que ia indicar o livro. Lembrando, eu acabei de falar que tchau, mas não é tchau, porque eu ia apresentar esse livro, que se o Adriel foi um bom diretor, ele mostrou eu matando um mosquito, que estava aqui dentro, com esse livro aqui. O livro que eu vou te indicar é esse, mas agora ele está servindo, só espantar, mosquito. Vamos lá. Esse livro, Receita Previsível, eu li ele em uma tarde, quase engoli esse livro, muito bom, ele tem, sei lá, duzentos e poucas páginas, Aaron Ross é o cara, e eu te indico, compra esse livro agora na Amazon, compra físico, não compra digital, compra físico, você escrever e marcar e fazer um monte de coisa, aproveita e compra para um amigo que você tem, que vende, que acha que é um bom vendedor, isso aqui, cara, isso aqui muda jogo, isso aqui muda jogo, principalmente para a gente que trabalha com startup, com projetos digitais, e muitas vezes precisa pôr escala, para você pôr escala, se você segue metodologias que já existem, e faz elas funcionarem no seu negócio, você já está anos luz à frente da maioria das pessoas, que tem que ficar criando metodologias e processos tudo do zero. Então, esse aqui, não fala sobre spin, isso aqui fala sobre outbound, te aconselho a ler isso, no próximo vídeo eu indico um livro sobre spin também, que vai te ajudar muito a ter uma noção de como a coisa funciona. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho